Olá, investidores! Hoje é dia 10 de julho de 2013 e esse é mais um vídeo falando sobre o momento do mercado de ações. Um dia que começou com muita turbulência. Ontem foi feriado aqui no Brasil e as nossas ADRs funcionaram normalmente nos Estados Unidos, então tinha muito acerto de conta a ser feito. Algumas ADRs, principalmente de siderúrgicas, mineradoras e bancos, subiram bastante ontem lá no pregão de Nova York, então a gente teve uma abertura com gaps grandes, maior do que a gente normalmente encontra em uma abertura de quarta-feira, mas depois disso o mercado deu uma subida ainda no começo da manhã e depois recuou bastante. Acabou que deu uma subidinha no final, mas foi um dia meio que, para quem principalmente apostava em alta, um pouco decepcionante, o mercado acabou fechando. Deixa eu ver aqui o Ibovespa. Ibov, estou aqui com índice futuro. O mercado acabou fechando aqui com uma alta de 0,91, mas poderia ter sido bem melhor. Acabou que no meio da tarde, por final, cedeu. O índice futuro aqui acabou fazendo uma onda 3 para baixo no gráfico de 5 minutos. Como destaque, a gente tem Petrovale, siderúrgicas, bancos, todos terminando no campo positivo e também terminando no campo positivo ao GX com uma alta de 13,46%. Mas para o swing trade, que é do que trata aqui os nossos vídeos, foi um dia ruim. A gente teve ontem um estudo onde a gente só separou para a semana operações de venda, porque a gente não quer operar repique, ou seja, se o mercado subir não nos interessa. E mesmo com alta pequena, mas uma alta de 1%, a gente não pôde estartar nenhuma operação. Então, vamos torcer para que amanhã o mercado volte para a tendência principal no gráfico diário, que é de baixa, para que a gente possa iniciar as nossas operações da semana. Então, deixo a todos um grande abraço e até amanhã no nosso próximo vídeo. Tchau!